Acesse o nosso site www.aplausos.com.br rio e morcite, é isso, tem cólica renal, tem inflamação nos ossos da morcite e a colusa. Vamos ver sua sementes, faz assim, por favor, isso, agora faz assim, vamos, estica bem, é isso, tem um desvio, mas há um problema mais na hernia, não é isso, não é isso, a dor maior é a fraqueza, não é isso, está gasto, ok, é isso, o que você tem querido, faz assim?